Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, agora nós vamos chegar ali no Jeffs, com a artilha de ouro, porque o Lexus, ele está finalizado. Sim, vamos ver como ficou. Vamos ver como é que ficou galera. Galera, agora eu acho que ele está finalizado, tá? É pouca coisa que a gente precisa fazer nesse carro a partir de agora, tá bom? Mas vamos lá ver. Nossa senhora, eu já vi daqui, ó. Você acha que tem outro lugar melhor para parar? Ali em volta? Você acha melhor parar ali? É porque a C18 acabou andando na rua, parece. Ah, é você que está aí? É o Breno. Ah, é isso aí? E aí E aí E aí E aí E aí Aí você pega a minha carteira Que daí você acerta lá É milão que ficou Que borracha? Esquisa Pronto Tá vendo? O pai sabe E aí? E aí, Razu, o que? Bom? Bom Tá pronto, olha Puta que pariu, hein Agora não tem mais o que fazer na traseira Só fazer o Chrome Delete mesmo Porra, ficou massa pra caralho O olho de gato preto ficou top, hein Legal, né, cara Puta que pariu, velho Ficou massa pra caralho Olha, é o que eu imaginei A traseira Traseira deu uma encorpada Uai, tanto é que as ponteiras sumiu agora Agora essas ponteiras Você tá vendo? Toda hora vai ter que fazer um ajuste As ponteiras estavam pra fora gritando Depois colocou o estator Ela entrou pra dentro Agora vai ter que ajustar essas ponteiras Vai ter que pôr elas mais pra fora Você tá vendo como é que é as coisas? É o que eu explico Cada uma coisa vem puxando a outra A gente não ia fazer Chrome Delete Puxou, vai ter que fazer Chrome Delete Vai ter que puxar as ponteiras pra cá Caralho, velho Ficou massa, hein Caralho Galera, dá uma analisada Puta que pariu É o que eu imaginei Agora eu acho que essas ponteiras A gente vai ter que dar um jeito de trazer elas Um pouco Pouca coisa pra cá Aquelas O estrator O estrator é tão Ele é tão pronunciado Que escondeu as ponteiras E com o estrator antigo E você viu como é que era Com o estrator antigo Elas estavam pra fora Cara, não dá, né Hã? Como é que pode mudar, né Aí você pega essa simezinha aqui Da lanterna aqui Com essa lateral Sim, sim Olha que legal E na frente? Como é que ficou? Esse deu trabalho Deu trabalho? Cara, ficou legal também, hein Eu acho que ele tem uma Que é de tropose, eu acho É É assim mesmo Porque se você pega aqui, ó Vai ficar É assim mesmo É assim mesmo Até tem a linhadinha, ó Olha a linhadinha, ó Não, mas é isso mesmo Parece que faz parte do para-choque, né Olha que legal que ficou, galera Essa peça aqui Cara, ficou legal, hein Aí, galera Dá uma olhada Exatamente Você pode ver Que ela tem um desenho aqui Que continua o desenho Cara, é muito legal Essas peças desses carros, cara Parece que faz parte Do para-choque Olha aqui Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, galera O carro ficou mais baixo ainda Que isso aqui, ó Pra pegar aqui agora Vai ser fácil, viu Vai ter que tomar Dez vezes mais cuidado Agora com isso aqui, viu Você viu aqui, ó O que? Ele viu a dupla face, né Uhum Olha os parafusos Tudo novinho, tá Não, foi bom ter colocado o parafuso Senão vocês ia sair voando Isso daí ia sair voando O lado de cá também Olha, galera Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, viu Pouca coisa que a gente vai fazer nesse carro Esse carro tá quase pronto de estética Não tem mais o que impedir que tá nele Nós já fizemos quase tudo Mexemos na frente Né, conforme vocês viram A gente pintou grade A gente trocou emblema Tiramos Tiramos suporte de placa Mandamos fazer a funilaria na grade Não sei se vocês lembram Pra grade ficar Lisa Passamos a placa pra lateral Colocamos os spoilers Tá Na lateral O que que a gente fez Pintamos roda Tá Vai vir o chrome delete Nessa lateral Aqui inteira Também Pinta nesse carro Acho que não compensa Pintar Na minha opinião Não sei Eu não consigo ver Não consigo ver Porque conforme eu já falei pra vocês, galera O freio desse carro não é bonito Né, então não compensa Ou sumir com ele Como assim? Sumir Pintar de que cor, por exemplo? Preto Ele vai sumir, né Que nem você falou Ele não chega a ser uma princípio esportivo Não é uma princípio esportivo Não dá nem pra gastar Agora a traseira também ficou legal, hein Agora equilibrou o carro Agora o carro ficou equilibrado Deixa eu pôr a câmera de volta aqui Agora o carro ficou mais equilibrado Porque só a dianteira que gripava, né A dianteira desse carro grita E agora a traseira tá gritando também André, você acertou lá dentro? Show, galera Olha, pouca coisa pra se fazer agora, hein Deu trabalho, então? Mas ficou bom, hein, cara Pelo amor de Deus Não deu trabalho, não? Não deu, Luizinho? Não deu trabalho, não Porque vai dar trabalho pra você Aquela 118 que tá lá fora, viu Aquela vai dar trabalho pra vocês Aquela lá, eu tenho certeza É, fichinha Eu falei pra ele que o que vai dar trabalho Vai ser a 118 Ele falou que é fichinha Então Até a peça nós já mudamos isso com ela É A peça não mudou, hein Bom, mas aqui eu acho que não tem mais o que fazer não, viu Ô Luiz, o que você falou aqui? Onde passa o fio aqui? Vou pegar o baranqueiro Tá? O que que você tá inventando moda aí? O largador de paralama, tá ligado? Você vai pôr? Vai, tá colocando Ah, massa, hein A Ranger é outra que tem modificação pra caramba pra fazer, né, cara? É das caminhonetes é que mais tem, né? Acessório pra pôr Que é a multicamerazinha divertida Puta que pariu A Ranger é a que mais tem O trem já tá aí na pegada Já mudou roda Não, não tem nada Agora E se você parar lá Eu tava sorpreso só Vamos desculpar É isso aí, né? Aí, galera A gente tava pensando justamente sobre os cromados do carro E ele me vem com essa grave aqui Olha só Era uma grave cromada Mas a gente pensou em pintar os cromados do Lexus desse tom aqui, ó Eu acho que ia ficar legal Também Eu acho que ia ficar legal Porque a grave ia aparecer mais E a gente pode até fazer esse efeito aqui no símbolo também A grave vai aparecer mais Uhum Tá bom? Dá uma analisada, galera Invista uns segundos olhando essa pintura A gente pensou em usar exatamente esse tom Nesses cromados da grave Nesses cromados em volta da janela Tá? Eu só não sei se eu faria isso nos emblemas de trás Mas pode ser também Pode ser também, eu acho Olha o Black Piano misturado com a... Olha Uhum Meu Deus do céu Isso aí fica... Fica muito chique Isso aqui é de X5? Do que que é isso? É É X5 Eu sou bom de peça, né? Eu olho a grade dessa Eu sei quando é da 320 Da X5 Eu sei tudo Você falou o que aconteceu aqui Você não acredita? O que aconteceu? Tá vendo essa grade aqui? Uhum Você tá vendo essa aleta aqui, ó? Uhum O cara perdeu Quebrou Quebrou, perdeu Caiu na rua e não... Você acredita que a gente fez essa peça aqui? Caralho Como que vocês fizeram isso? Não, não sou funcionário Não, é Pelo amor de Deus Ficou perfeito Nossa, ficou chique essa combinação Impressionante Eu acho que nós vamos ser feliz aí Agora as letras vêm Eu sou a favor de a gente fazer Pra ficar com a traseira única, né? Preto, né? Preto Black Piano, no caso É de se pensar, viu, galera? Nós vamos dar uma analisada Pensar bem E aí nós ver o que nós faz É, eu acho que nós vamos ver E aí a gente já para ele de novo pra fazer Eu acho que é isso É pintado aquele tom os cromados Da lateral e da grade Black Piano nos emblema E passou o laço Não tem mais o que fazer nesse carro Acabou Acabou É o fim do projeto É o fim da transformação estética Pelo menos É o lexo mais exclusivo do Brasil É mesmo Caralho, esse carro não tem antena, né, velho? Olha a forma que eu acho legal, cara Hum? Tá sem antena É, né? Esses japoneses são fodidos, né, velho? Olha só Você tá doido Cara, e eu gostei muito desses negócios na dianteira também, viu, galera? Esses defletor na dianteira ficou muito chique Muito mesmo Tá feliz? Eu tô Eu já tô acostumado a ter essas alegrias Mas eu tô bem feliz hoje com o resultado Cara, ficou muito bacana Que bacana, rapaz Cara, ficou muito legal isso, velho Olha a traseira desse carro Parece um ISF agora Você tá doido? E sabe o que eu vou ter que fazer nele? Uma coisa que eu sou contra fazer Baixar De leve Então, eu voltei o alargador Pra roda ir mais pro canto Só que eu não Não baixei Ele tá original Mas eu tô achando Que vai ter que dar um golinho nele Eu sou contra fazer isso Mas eu tô achando que vai precisar Aí, rapaz Se baixar esse carro Não dá pra andar com ele Raspa até em olho de gato Não, esse carro aqui foi o que o André falou pra mim Se baixar ele Vai virar um show car Carro pra expor Não é carro pra viajar Pra usar no dia a dia Vai virar carro pra levar nos eventos Pra ir num arrancadão Um negócio assim Pra expor mesmo e passear Porque Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é baixo demais Dá dó de ficar andando Essas ruas ruim E é impressionante O conforto que você tem Você não sente nada Só que ele pega O peso da direção Tudo É o banco que você senta A gente que ele Que ele te abraça É fantástico É impressionante É um carro com 100 mil rodado Tá nesse estado aqui Que você vê Erguemos ele no elevador Não tinha uma peça pra trocar Nada Não faz um barulho de suspensão Nada Nada Aí falaram pra mim Que quem faz o carro São os donos E donos de Lexus São sempre tranquilos Por isso que você não vê Esse carro desossado Deixa eu pegar um dono de Corolla Dono de Corolla Usa à vontade Ele sabe que o trem É resistente Ele ó Usa e o trem aguenta Esse que é o negócio E o trem aguenta Tá maneiro Pra tá gravando Isso aí galera Vamos encerrar o vídeo Bora pra casa Agora que o Lexus Tá impressionante Fechou galera Aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou pra vocês